E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 2 no modo Extreme Battle com o Leon no level 3 E bem, eu vou tá começando aqui agora, eu falei outro vídeo porque eu tava jogando com o Chris e com a Ada Mas eu já completei o Extreme Battle com eles no level 1, então eu vou tá começando no level 3 agora com o Leon Tipo, hardcore, não tem o level 2, do 1 eu pulo direto pro 3 Eu sou rebelde, né? E bem, tomem cuidado aqui, porque podem estar aparecendo, pode estar aparecendo o chefão aqui do game logo nessa primeira porta aqui Então vamos tá deixando aqui no baú o negócio de salvar, que a gente não vai tá precisando E acredito eu que não vamos precisar dessa erva azul ali também Então vamos entrar aqui nessa porta Se tiver o chefão aqui, é complicado Pode ser que tenha só um monte de zumbi Ui, eu ouvi um grito ali e eu tenho certeza que era do chefão Então eu vou equipar aqui essa... Oh my god, tô portando tudo errado Peguei a Magna aqui, dá uns tiros nele Mas parece que ele é gigante Oh my god, o cara não sentiu nem dor dos tiros Que isso, sai daqui O cara tá me comendo, vivo Mas sai daqui Sou o Leon Chicote Kennedy Você não vai me comer Cadê você? Uh, acabou a bala Damn Damn it Corra Nossa, pulei na hora certa Vai Leon Ai, errou Ai, matou Caramba Um boss logo de primeira, velho Fiquei sem munição Esse level 3 é bem mais hardcore, cara Por favor, fala que ele morreu mesmo, né O que é isso aqui que ele tá agonizando no chão? O que que você tem, fi? O que que você tem? Você não vai deixar item pra mim não, né Que nem o Resident Evil 6 No Resident Evil 6 você mata um cara e ele deixa um pacote de munição E nossa, o cara tá virando uma bola O que que tá acontecendo com ele? É, ele tá se escondendo ali depois que ele morreu Que coisa linda Não tá entendendo aqui exatamente Vamos ver o que tem nessa sala aqui Caramba, gastei muita munição, velho Tem que repor tudo isso aí agora Quero ver se vai ter como, né Uau Spiders Sai Da que? Eu vim aqui só pra pegar munição Mas não tem munição nessa merda dessa sala Então eu vou sair Fui enganado aqui pelo jogo Pensei que ia ter munição aqui em todo lugar Que nem tava tendo no level 1 Mas no level 3 o buraco é mais embaixo Então vamos vir nessa sala aqui E aqui onde tem um monte de aranha no chão Se eu não me engano Espero que tenham aranhas, né Não zumbis Vamos só fazer uma Oh, munição Oh my god, aranhas Isso aí As aranhas, só se tá caminhando rapidamente aqui Que você pisa em cima dela e elas morrem Anda fazendo um zigue-zague, sei lá Ou não, né Porque senão essas aranhas podem dar uma dor de cabeça aqui até Só vamos aqui pegar a munição de pistola Em cima da mesa do laboratório E parece que já tá bom pra gente continuar ali Tudo bem, né Podia ter mais Mais munição, eu não ia ligar Oh, pisei numa aranha ali God Mas só 30 balas já está bom pra mim Nossa, cara É muito bicho E foi surpreendente ali, cara Surpreendente mesmo Aquele boss aparecer do nada Aquela falta de munição E deixa eu dar uma olhada na pistola do Leon É a mesma que ele usa Ah, é a mesma que ele usa no game original Eu tava pensando que era outra, mas não é Então é isso aí, agora que já coletamos ali as 30 munições de pistola Vamos tentar Tá saindo daqui Como tem pouca munição Vou tá pegando a faca Pra dar facada em zumbis quando eles estiverem no chão Pode ser que não seja uma boa ideia Mas, vamos tentar, né E vamos deixar essa Magion guardada Porque acredito eu que não vai ter bala dela tão cedo É, da Shotgun eu acredito que vá ter Que, sei lá, com o Leon eu tenho que fazer o mesmo esquema de Resident Evil 4, né Eu atiro no zumbi e quando ele cai no chão Eu dou facada até morrer Porque se eu atirar eu vou estar desperdiçando munição, né É uma certeza de que o inimigo não vai atacar você se ele estiver no chão, né Pelo menos em Resident Evil 2, não Bom, é isso aí, tá certo Acho que não vai ter muitos zumbis Pode ser que dê pra gente driblar eles Ó, não foi o caso Dammit My God, dois zumbis? Não Bom, ainda bem que eu dei um save ali atrás E agora eu posso voltar Mas vamos então atirar nos zumbis no caminho, né Nossa, errei o tiro Errei de novo Que legal Depois dessa eu vou até ficar quieto na minha Ah, vamos com a faca mesmo Que eu tinha que dar Pelo menos em Resident Evil 1.5 a faca era boa Mas isso não é Resident Evil 1.5 Vai Eu tô dando facada na sua perna, maluco Morre Os caras não caem com facada na perna Isso não é legal, cara Devia ser que nem em Resident Evil 1.5, cara Mas não Os caras querem fazer a diferença Quer ver? Tem mais um aqui, não tem? Aleluia Não tem Então vamos vazar Tá meio difícil aqui, galera Tomei uns danos ali Gastei uma munição desnecessária Eu vou ter problemas com isso aí Sei que eu vou ter sérios problemas com isso Em Resident Evil, cara Os antigos, você não pode desperdiçar Sua munição Não é que nem Resident Evil 4 Que parece que cada inimigo é uma pinhata de munição, cara Não Não é assim Oh, fuck Vamos voltar aqui Do load da escada É que tem tipo um quick save aqui Pra caso eu morrer eu voltar, né Dammit Só que eu volto lá de baixo Mas ainda bem que voltou, né Vamos deixar esses três unvis aqui de lado E entrar direto aqui na porta Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Cadê, cadê a mira Oh my god, eu tenho que voltar aqui Porque eu tava apertando o botão errado E de novo eu tô apertando o botão errado Negócio Negócio Tá bom, vai Vou dar tiro a você Vamos ver se vai dar certo esse esquema da facada aqui no zumbi Na verdade Não deu muito certo Ah, deu certo sim porque eu matei, né Mas Pode, vou ter que matar essa zumbizada toda aqui Cara, não é The Walking Dead isso Eu não tenho tanta munição assim E o Leon tá atirando nas paredes Legal Morreu Vamos de novo Não é com a faca, Jesus Cristo Corta, Leon Pegando a pistola Vamos dar os tiros nele até ele cair aqui Caramba Suicida Deixou a gente no danger Maldito Tá bom Vai ter que matar esses caras Não tem jeito Vamos matar então E agora vamos usar o spray Correr aqui por cima desses zumbis aqui Antes que eles levantem Porque nem todos estão mortos Você vê? Nossa senhora, quantos zumbis, cara Não dá, cara É muito zumbi Nossa senhora E olha, eu só vim aqui pra ver se tinha munição, cara E o bicho já pegou eu Sai daqui Não tem munição nenhuma aqui Eu vim à toa Que merda E o bicho ainda deu um abraço em mim Bicho solidário Vamos ver o que vai ter nessa sala aqui, né Aranhas Mas pelo menos tem munição de pistola God, morreu Vamos voltar aqui Dessa sala Só que eu não vou deixar os bichos dar um abraço ali em mim Dessa vez eu vou ali direto na sala das aranhas Se level... Nossa, cara Se level 3 nem for usando esse quick save toda hora Senão eu vou morrer Ah Pelo menos eu tô tentando, né Nossa, agora tem outra coisa aqui no bagulho Que não é uma pistola É uma... Tá bom Vamos fingir que isso aqui ajudou E que eu estou grato São as partes da pistola ali Que... Entram na sala ali, ó Meu Deus, cara Que demente É... Aquilo ali é as partes da pistola Que deixa a pistola... Dá três tiros de uma vez só Ficando, então, igual a Matilda de Resident Evil 4 Mas tá bom Isso também ajuda, né Vamos usar essa arma aqui, então Ah, ela é... É útil, vai Uou Passamos É, foi bom encontrar isso aí É melhor do que a munição, eu acho A munição a gente pega agora, né Uou Nossa Quanto zumbi Caramba, velho Nossa, cara Nossa Já era É só empurrar o cara Que saiu todo mundo à frente Porra Ser level 3 é foda, cara Eu tava duvidando do level 1, né Oh, my God Sai Pra lá Esse cara vai me abraçar Tô vendo Sai pra lá Eu não quero seu braço Tá bom Vou voltar aqui, então, galera De onde eu salvei Vamos ver se eu consigo fazer alguma estratégia aqui Pra fugir do cara Uau Uau Parece que eu driblei todos Menos esse Ah, não Esse também Isso aí E aqui E aqui também Tomem cuidado, galera Acho que é mais fácil driblar esses zumbis aqui Do que matar eles Fuck Tá bom, tá bom Não deu certo Nossa senhora Esse jogo Tá de brinks Ai, tá bom Entra aí, né Parece que não tem outra opção Como eu queria Tava com munição infinita Aqui agora, cara Como eu queria Só pra poder Ai Meu God Shotgun Finalmente Pega ali, ó Nunca encontra munição no jogo A hora que encontra Você não vai pegar também Nossa senhora Foi até uma benção Encontrar essa arma aqui Espero que tenha mais munição ali, né Pô, que vai ter um bicho Não tem bicho, né É, não teve bicho Que bom Munição Aleluia Vamos ver aqui então Se a gente vai conseguir escapar dos zumbis Que vão estar aqui do lado de fora Parece que sim Porque vamos usar a shotgun Sai de trás De mim Maldito Ai meu Deus Céu Esses caras não dão paz Esses caras não dão paz Ufa Aqui é capaz de ter Algumas ervas Uau Tá bom Tem plantas Guspidoras de ácido E um inimigo Guspiu na minha cara Eu vou estar voltando aqui então Pra tentar Desviar dessa Acidez na cara Coletar aqui as Três ervas Ai que maldito O bicho nem espera Eu pegar o zipping Olha lá cara Tá jogando sujo comigo Ah Me deixou em danger Cara Bicho maldito Você vai ver agora Pior que não Tem que guardar essa munição Aqui cara Eu não posso ficar matando O mouse Ah Maldito Vai Mano Que bosta Vai de novo Eu sou o senhor do tempo Eu volto no tempo Cara Nossa senhora Aqui é clique Bom Isso aí Agora Pra esse bicho Não me pegar Eu vou levantar Dar uma andada Ah Ele guspiu ali Mas não acertou Vamos pegar E dar mais um Andado Aqui então Aê Eita porra Tá demorando muito Leon Seu Mocorongo Toma Agora Corre Dessa merda Também Não Tá fácil Cara Não Tá fácil Tá complicado Aqui Vamos Equipar Shotgun Aqui Porque a coisa Ficou Complicada Tá bom Vamos agrupar Tudo Aqui então E tentar matar Tudo Com um tiro Só Ou pelo menos Com menos Disparos Nossa senhora Bom Acho que aqui Eu já consigo Passar Agora Eu vou estar Usando apenas Uma dessa Erva verde Pra estar Voltando ao Estácio Normal Do Leon Ai meu Deus Olha só O que me agarrou Aqui no chão O cara Não morre Ah Meu Deus Tá vivo ainda Ah Eu tô no danger Vamos voltar Nessa parada Ah Para Eu tomo uma mordida E fico no danger Você tá de zoeira Comigo Brother O negócio é chegar Aqui com a 12 Fica Chegar estralando Já era Agora É só passar Entrar aqui Na sala congelada E ver o que Que tem aqui De itens Espero que tenha Coisa boa Nossa Que coisa boa É essa Uma manada De zumbis No chão Vamos tentar Passar aqui Não deu certo Vamos voltar Sempre tem um quick save Para tudo na vida Nossa senhora Eu passei Ah Leon Deixa eu só ver se tem item Aqui Se não tiver nada Ah Pior que tem item Então vamos Fazer assim Vai tomar Na bunda Por aqui Acho que ele não passa Não Ele não passa Por ali E por aqui Ele também não passa A viadinha Olha que merda Eu passei aqui Aquela hora Vamos ver aqui Ah tá Olha só Vitória Ui Tá bom Mas você tem Que matar Vai Agora Lembranças De Resident Evil 4 Mano O cara é imortal O cara É imortal Vamos usar Essas merdas Essas ervas Aqui Mas vamos Deixar uma Olha só Olha esse cara Ele é imortal Velho Ele tava no manual Essa bosta Ah eu coloquei No automático Agora Finalmente Vamos pegar aqui A munição Espero que seja Bastante Nossa Vai ser Trinta Tá bom né Temos quarenta Aqui no total Vamos tentar Passar aqui De novo No modo Stealth Não deu certo E eu acho Que o outro Vai pegar Também Então Vamos voltar Oh Saímos Beleza Jogar Jogar nesse level 3 Não é legal Cara Não é nem um pouco Legal O negócio É complicado Demais Tem muito zumbi Tem pouca munição Olha os zumbis Eles quase se deram Um abraço Por favor Por favor Dá uma aliviada Aqui Oh my god Oh my god A munição de shot A munição de shot Chega Aí basicamente Todo mundo tomou tiro Aqui nesse golpe Que ocorreu E aqui Eu vou estar entrando Na salinha Porque pode ter Que tem algumas ervas Ali E eu também Já vou estar guardando Algumas coisas Ali na salinha Isso se não tiver Um corre de zumbi Aqui né Ah tem cachorros Tem uns 10 cachorros Aqui Tão 101 dálmatas Ou melhor 101 dobermans É não tá fácil Não tá sobrando munição E pelo menos as ervas Estão ali né As que eu disse que estariam Tentar tá guardando Tá bem mais difícil Com o Leon Isso aí Acho que é só isso Vamos aqui então Abrir o baú E vamos ver O que a gente faz Vamos estar guardando Essa faca aqui Porque ela só atrapalhou Por enquanto E vamos estar guardando Aqui algumas ervas Pra garantir Que a gente não vai gastar tudo Eu vou andar com duas Apenas Deixa eu ver Ó eu tô guardando duas Certo seria eu guardar três Mas eu não sei Se eu conseguiria sobreviver Então vamos lá Atrás de mais itens Ai ai Lá vamos nós Os totós ali Estão bravos Eu que deveria estar bravo Cara Tá rodando em 27 frames Por segundo Agora Caiu pra 12 né Agora Pegamos o elevador aqui Vamos só descer Vai subir A gente sobe agora A gente vai numa Num local aqui Onde encontramos Uma bazuca Com o Chris Possivelmente Não vai ter uma bazuca Lá agora Vai ter uma arminha Mais fraca Ou talvez nem seja arma Seja apenas munição mesmo Mas aí eu vou estar indo lá Ah não é uma bazuca Corrigindo É uma submachine gun Ai meu Deus Meu Deus Tem muitos zumbis Sai 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 daqui Ah subiam C é mole C é mole C é muito mole Cara Ufa Espero que não tenha inimigos Aqui também Nessa sala É pelo menos aqui Os cara Teve compaixão E não colocou Nenhum inimigo Vamos descer aqui Lá embaixo Espero que não tenha Monstro também Se pá Vai ter uma erva vermelha Aqui No corpo do cara Vamos ver Uh Não tem um corpo De ninguém aqui Enfim Foi viagem minha Mas enfim Eu vou estar voltando Aqui então galera E não vou estar misturando Aquelas ervas lá Eu vou estar matando Os zumbis aqui Nesse corredor Que daí Pelo menos Eu posso pegar Aquelas ervas vermelhas E misturar Com as As vermelhas Eu misturo com as verdes Tá bom Fiquei empurralado Aí Agora é só correr Oh my god O cara pegou ainda Não O cara pegou O Vorta Ah Um pegou Um pegou Já deu merda Ah Isso aí Deu pra escapar Foi melhor Do que da outra vez Que tivemos que usar As duas ervas Pelo menos Dessa vez Não precisamos Usar nenhuma Isso aí Vamos descer Aqui então E coletar As duas ervas Vermelhas Enfim Combinem As duas A vermelha Com a verde E Mesma coisa De novo Porque daí Cada uma Fica com o efeito De um spray Então Vamos combinar As duas Aqui Aí agora Estamos com uma Boa combinação Aqui pelo menos Vamos ver Se vai ter Arma Aqui mesmo Se não tiver Vamos ver O que é Que vai estar Lá no local Oi Conheço Esse barulho Nos cachorrinho Da vida Caramba Eu já estou No danger Vamos voltar Então E tentar Esquivar Dos cachorros É mais Inteligente A fazer Esse cachorro Está meio Lerdo Aqui Parece que Eles não Estão Atacando De propósito Mesmo E agora Foi só Eu falar Que eu estou Meio Amor Lido Aqui Oh my god É Cheguei aqui Pelo menos Que é munição De shot Só que Esses cachorros Não vai deixar Eu pegar Munição De shot O que eu vou Ter que fazer Com eles Tem que matar Essa porra Raiada toda Nossa Não Não Deu Ah Vai tomar Tiro na boca Agora Ah se vai Nossa Mano Esses cachorros Está dando trabalho Não sei como Mas eu vou Ter que matar Essas coisas Que lixo Que lixo Não Não Vou Com 12 Mesmo Vamos lá Nossa Dando uns led Aqui Fica meio lento Cara Caramba Quer ver É pra me matar Esses cachorros Logo Não posso Tomar Essa Mordida Desse cachorro Velho Aí Agora Já está tudo No lugar Só É só Meter bala Aí Parece que Só sobrou um E uma bala E uma bala Também Vamos atirar No cachorro Restante Aqui então Isso aí Ah Vá Dormir Tudo isso aí Pra poder coletar Umas munição de shotgun Mas vale a pena A gente está Basicamente Sobrevivendo Aqui só Pegando munição Que nem está contada Pra matar o inimigo Tá difícil Mas vamos continuar Vamos continuar Vamos lá É Ali não tem nada Demais Ali é onde Ativa a autodestruição Mas não vamos fazer isso No modo Extreme Battle É Foi complicado Aqui O choque Da dificuldade Estava jogando No level 1 De repente Pulou pro level 3 Mas eu também Vou estar vendo O que tem Aqui em cima Que pode ser Que tenha mais itens Lá Oh my god Vamos ver O que vai ter Aqui Oh my god Tem leakers Oh Ele Que gemido Gay Vamos Equipar Shotman Então Matar esses leakers Sem dó Se possível O outro Podia vir Junto Caramba Caramba O bicho Precisa de 4 Tiro pra morrer Vamos tentar Agrupar aqui Então É o mais Inteligente A fazer Agrupar Aqui Os leakers Não sei como Que eu vou Chamar a atenção Mas vamos Sei lá Esperar ele chegar Perto Não é uma boa ideia Esperar ele chegar Perto Cara Ele mata a gente Com um golpe Só Que bosta Acho Agora foi Os dois Tá bom Não foi Olha só Que desperdício De munição Cara Merda Pior que nenhum Deles Vem Cara Eu to parado Aqui Acho que ele Não O outro Lá Também Não quer Vim Ainda Nossa Cara Que que foi Isso Deixa eu usar Isso aqui Que eu to com Medo de morrer Ah Agora eu morro Mesmo Deixa eu Vou Voltar Aqui Então De novo Não Espera aí E se eu Dar um tiro Com essa arma Só pra Chamar a atenção Dele Acho que Não vai Dar certo Ele vai Ficar Querendo Pular Ah Agora ele Foi lá Pro outro Lado Nossa Eu acho Que eu Consegui Achar o Jeito Certo De fazer A coisa Espero Ele dar Um pulo Aqui Ah Ele vai Tentar Vim Pra cá Na verdade Ele já Veio Cadê ele Ah Agora sim Tá os dois Onde eu queria Matar os dois De uma vez Só Ai Porra Mano Deu errado Ainda Velho Que praga Bicho Ruim Mano Isso aqui Tá dando uma raiva Vai Vamos lá Quem é gamer Nunca desiste Nossa Velho Que bosta Ah Quer saber Vamos matar Esses viadinhos De qualquer jeito Ah Vai Merda Soviadagem É muita Olha lá Ai Merda Quantas balas Cabem nessa shot Só cabe cinco Que merda É por isso que eu tô Tomando na bunda aqui Morreu Ó Ó Um morreu Oh God Cadê Agora coloca a bala Na arma Né É feliz Nossa Olha lá Morreu ainda Que viado O cara nem encosta No Leon O Leon já desmancha No chão Nossa É massa Ai Vamos meter bala Então Vai É só oito Mesmo Que vai gastar Quatro Pra cada um O pior Que eu não sei O que tem lá Né Do outro lado Ainda Ai Ai Um Um Dois Três Quatro Game over Pra você Agora só tem mais Um amiguinho Um, dois Que merda, velho Que merda Aff Esse inimigo é uma droga O foda é quando vem os dois juntos, né Que aí ainda a bala não tá sincronizada Agora é só esperar o outro vir também, né Um já foi Dois Três Quatro Ih, que legal Pelo visto tem mais um Mano Que merda É a família É a família Licker Porra, velho Não, eu vou passar aqui só pra ver o que que tem lá, cara Porque dependendo do que tiver eu não vou nem pegar Malditos 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 Lickers Eu vou pegar ainda o que tem aqui Seja lá o que for Pior que esses viadinhos já tá com uma estratégia Ah, tá bom Eu tinha uma metralhadora aqui Depois de tanta correria Era só isso que eu ia ter aqui Vamos usar ela mesmo então Contra os Lickers Charma ruim Quase o Licker me mata, velho Quer saber? Vai assim mesmo Aff Difícil demais Tinha três Lickers mesmo Pelo menos eu peguei a metralhadora, né A metralhadora tem bastante munição que pode ajudar Também que eu perdi ali um Um item de vida ali no meio do caminho Mas já tá tudo recuperado Já tá tudo bem Não que eu perdi o item, né Que eu tive que usá-lo Vou tá tentando chegar ali até o trem Pra tá encerrando, né O vídeo Do Stage 1 Clear Que é o Estágio 1 Toma aqui num baú aqui então Ver o que podemos fazer a respeito da nossa doença Vamos pegar uma erva verde E deixar aquela lá guardada em casos de emergências Que legal Abrir de novo o negócio Usando aqui então essa erva amarela Parece que tá ficando tudo bem É, eu acho que isso aqui tá bom pra gente voltar Vamos lá então Vai ter alguns zumbis aqui restantes Que eu não matei ainda Mas eu vou tá dando fim nisso agora Que eu vou meter bala neles Com o Leon mesmo, filho Você não é mortal Você não é o God of War Você não é o Kratos E nem vocês dois Caramba Tá bom Ficou difícil Tá bom Eu não sei qual que vai morder minha perna Espero que nenhum Ah Viado E olha que legal Ah Que massa Quer ver que tá em danger? Viado Vamos voltar Quero nem saber de onde vai voltar Vai voltar daqui mesmo Então é isso aí Vamos de novo E eu mando esse Leon ser mocinha demais Ai ai Devia ter salvado ali né Mas não Então não vou nem tá mexendo no baú ali agora Vou tá deixando pra fazer isso no outro baú Vamos usar essa metralhadora aqui mesmo né Contando que sobra balas pra ela A gente fez um avanço Tchau 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 Opa, estou passando com cuidado aqui para os zumbis não pegar a gente, tem dois juntos ali que eu acho que eu vou estar matando com a Shotgun, espero que ele não se corte no meio e não venha se arrastando atrás de mim, o que seria triste ai não, 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 fiz merda não sei se vai estar vindo mais zumbi daqui é não, estava esperando um zumbi que nunca ia chegar caramba, está difícil, está difícil isso aqui é bem mais complicado isso aqui é só para quem é gamer mesmo ai ai, estou até com sono aqui ui, aqui é a parte dos cachorros, tinha esquecido vamos correr dos cachorros opa, não, a meta é correr dos cachorros vixi, vixi, vixi aqui só tem erva azul galera, nem compensa estar pegando velho sério, não compensa eu vou estar vindo direto oh my god, o que eu fiz aqui ah tá, save errado vamos voltar aqui então como então eu disse que nem compensa estar pegando as ervas aquelas ervas ali, my god vamos direto para o trem ali para passar de estágio se der certo né de nenhum cachorro pular na nossa cara e é isso ai concluímos aqui então a primeira parte uou vamos ver quanto tempo demorou 17 minutos agora acho que eu vou estar salvando o game é o mesmo nessa salinha que vai ter nem isso tem né não tem nada para salvar aqui não tem itens infelizmente aqui vai ter a lua né ali em cima é isso ai, vamos entrar aqui na salinha não tem nada no Então, vou tá parando o vídeo aqui, pessoal. Mas o avanço já foi memorável aí. Foi um negócio de louco esse vídeo, cara. Cês tá ligado que esse vídeo foi coisa de louco. Manter as armas aqui todas carregadas. Vou pegar aqui o Ink Ribbon pra salvar o game. Lembrando que só tem um Ink Ribbon. Então, se você for jogar direto, não é necessário tá salvando. Mas eu vou salvar aqui, porque o barato tá louco. Salvar aqui no espaço 10. Estamos na fábrica, então. Isso aí, então, galerinha. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido aí até o final. Me desculpe se eu pareci meio desanimado. Esse level aqui tá muito complicado. Teve vezes que eu tinha que ficar voltando e indo. Isso era chato pra caramba. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido aí até o final. Dê seu like, seu favorito. E se inscreva no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos. Também tem Resident Evil 4. Resident Evil Survivor 1.5. E tem uma caralhada de vídeos, então. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Obrigado.